Será que posso mudar? Tenham um bom fim de semana! Ele é muito ofensivo! Eu tenho o nariz entupido! Eu tenho o nariz entupido! Já lá vai muito tempo! Já lá vai muito tempo! A quem está a telefonar? A quem está a telefonar? Você pode jogar amanhã? Pode jogar amanhã? Faça algo a esse respeito! Faça algo a esse respeito! Eu tenho o nariz entupido! A minha mulher anda a trair-me! A minha mulher anda a trair-me! Isso é muito engraçado! Isso é muito engraçado! Estamos com pouco gás! Estamos com pouco gás! Está muito tarde! Está muito tarde? Está muito tarde? Está muito tarde? Você gosta de ler o livro? 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 Como estão os seus pais? Como estão os seus pais? Você gosta de ler o livro? Eu quero mostrar-vos uma coisa! Eu quero mostrar-vos uma coisa! Eu quero mostrar-vos uma coisa! Eu vim com a minha família! Eu vim com a minha família! Não sejas tão infantil! Não sejas tão infantil! São 17 dólares! São 17 dólares! Onde estão os seus sapatos? Onde estão os seus sapatos? A comida estava deliciosa A comida estava deliciosa Ele Ele fala sempre em grande. Você está aqui. Chegar ao mesmo tempo. Levanto-me às seis horas. Ligou-me, ma? Sofre de uma alergia? Eu adoraria. Eu adoraria. Ligou-me do meu emprego. Você parece triste. Você parece triste. Não se faça de parvo. Não se faça de parvo. Açúcar, por favor. Açúcar, por favor. Não se faça de parvo. Não se faça de parvo. Não seja uma provocação. Aguarde, por favor. Aguarde, por favor. Agora é a minha vez. Está fechangmang. Ela está muito ocupada. Como é que se conheceram? Como é que se conheceram? Hoje estou com sorte. Hoje estou com sorte. O senhor faz-me feliz. O senhor faz-me feliz. Estou a sentir-me ótimo. Estou a sentir-me ótimo. Já ouviu suficiente. Já ouviu suficiente. Não foi nada demais. Não foi nada demais. Vamos lá. Ganbei, por favor. Façamos um brinde. Façamos um brinde. Cerca de quatro meses. Cerca de quatro meses. Cerca de três anos. Cerca de três anos. Não o digas tão alto. Não o digas tão alto. Eu quero dois. Quero os dois. Eu já tenho tempo. Fiquei sem tempo. Vai回家 lá? Está na hora de ir para casa. Está na hora de ir para casa. Respeite-se a si próprio. Respeite-se a si próprio. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Que mais há de errado? Que mais há de errado? O senhor não disse isso. O senhor não disse isso. O jolhão dá. Eu sou um bebedor forte. Eu sou um bebedor forte. Estou apenas a sair. Estou apenas a sair. Você não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Está a fazer sentido. Está a fazer sentido. Você tem um parceiro? Você tem um parceiro? Já esteve no estrangeiro? Já esteve no estrangeiro? É difícil de lidar com ele. Começou assim. Começou assim. É suposto chover. É suposto chover. Você vai para isso付ir um custo de um custo? Vai pagar por isto. Vai pagar por isto. Niga da zuipa. Você tem uma boca grande. 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 Não aguento atenção. Não aguento atenção. Eu não reconheciono. Não me sinto melhor. Eu já tenho uma decisão. Cheguei a uma decisão. Posso ir à casa do banho? Eu não queria magoá-lo. Tem algum tempo livre? Tem algum tempo livre? Onde quer que se queira está bem? Onde quer que se queira está bem? Onde quer que se queira está bem? Parabéns pelo seu casamento. Parabéns pelo seu casamento. Onde quer que se queira está bem? Vou só dar uma dentada. Vou só dar uma dentada. Onde quer que se queira está bem? É preciso dar-lhes crédito. É preciso dar-lhes crédito. Gostaríamos de vos informar que... Gostaríamos de vos informar que... Gaiola de costelas. Gaiola de costelas. Gostaríamos de vos pensamentos. Qual é o preço da tarifa? Isto encaixa bem. Isto encaixa bem. Se não se importar com isso. Eu quero ir para o sãmbio. Gostaria de ir dar um passeio. Gostaria de ir dar um passeio. Tenho o número de um táxi? Tenho o número de um táxi? Quem é aquele homem ali? Quem é aquele homem ali? Posso deixar uma mensagem? Posso deixar uma mensagem? Já terminou os seus estudos? Já terminou os seus estudos? Precisa de fazer exercício. Precisa de fazer exercício. Eu vou tocar de ouvido. Vou tocar de ouvido. Vou tocar de ouvido. Tudo tem o seu início. Tudo tem o seu início. Tudo tem o seu início. Poluição atmosférica. Ele hoje está nervoso. Ele hoje está nervoso. Ele hoje está nervoso. Eu sou uma pessoa de cães. Eu sou de Taiwan. Eu sou de Taiwan. Isto é comestível? Isto é comestível? Eu sou de Taiwan. Eu sou de Taiwan. Eu sou de Taiwan. Eu sou de Taiwan. Detesto esse barulho. Estou finalmente sozinho. Quando é que está livre? Por que a cara longa? Por que a cara longa? A cara longa? A cara longa? Ele come como um pássaro. Ele come como um pássaro. Ele come como um pássaro. Ele come como um pássaro.